Olá criaturas e criaturas, eu sou o Zé Douradinho trazendo mais um vídeo para você e hoje eu vou te mostrar essas maravilhas dessas plantas e frutas nossas e vou te contar uns segredinhos, um lote de dicas e segredinhos para você manter as suas plantas bonitas, vistosas, saborosas e tala e longe afastada das pragas né e como é que você combate praga com água é isso mesmo os pés de rosa né que muitas vezes você fica com aqueles purgão que as coisinhas gosta muito de ficar assim nas pontas nos brotos novos e ali vai atrair além de vai para lá atrair aquelas formigas de muita gente que acha que a formiga que é o problema mas não é a formiga vai lá para comer a secreção que tem aqui ó que aquelas larvinhas sortam e é uma coisa consegue na outra aí ó esses bichinhos aí ó isso aí é um pé de beijo na chama de beijo né é como chama esqueci o nome do estreito é isso aí dá demais você tá vendo interessante aí que tá de uma banda ó você vai tipo mais na frente vou te explicar de um lado tem de uma banda tem de outra banda não tem da uma banda que aponta no dedo tá tá livre da outra tem e ó por baixo das folhas essas bichinhos quanto mais escondidinhas fica aí vou te mostrar isso aí eu queria te contar para o que que é que tem que fica aí na nesse final é essa aí é mais um beijo daqui na chama de beijo né é eu sei se eu lembrar o nome até no final do vídeo aí como é que tá cheio de infestado cheio dos purgãozinho aqueles que eu falo do pé de rosa também tem nesses pé de de beijo que eu vou chamar de beijo que eu esqueci o nome do danado do trem aí essa aí é o segredo ó é porque o que que as nossas plantas tá vingando é como é que você cuida com água e você pode usar eu recomendo você usar água de sabão da pulverizada mas nada melhor do que isso você vê que você for regar as plantas você dá praticamente uma lavada mesmo né uma na nas plantas aí você lava o cachorro o gato né o a casa porque você não lava as plantas também vamos lavar as plantas aí ó é eu não lembrei o nome do trem ainda mas eu chamo ele de pé de beijo esse aí também é medonho para dar umas as praguinhas tá vi cheia lá é miúdo é bicâneo você tem quanto você tá molhando as plantas aí você pega ela com cuidado né para não fazer esguincho para não estragar dá essa lavada você vai jogar as praguinhas fora lá não você tem quadradinho você pode jogar as formas amanhã as volta é que nem a poeira da casa se você não tirar vai só acumulando mas se você tirar todo dia tem pouquinho ela não vai proliferar ali e vai dar mais sossego para sua sua planta que nem a poeira dá para sua casa né é uma coisa é até interessante né difícil acreditar mas resorte uma beleza aquele naquele primeiro beijo que eu te mostrei que a praga fica atrás de uma banda só demais nós foi por isso aonde a água pega não tem a ele não fica não para ele fica atrás da água aquela porque a mangueira é meia curta ela não vai lá e então não tem jeito de desguichar de perto mas isso aí não tem pronto não tem a praga praticamente não tem se já cuidar de de dar uma limpada aí no pé de árvore uma galinha ou a galinha que que você tá fazendo no vídeo ah ah meu Deus ela tá aproveitando a chance que eu tô passando mostrar as flores né as frutas nesses pede nesse pé de árvore tá cheio de umas umas plantas que nós plantemos nela aí a galinha achou interessante eu vou participar do vídeo afinal não é brincadeira quer ter um ninho lá também mostrando essa samambaia que apesar de muito maloiado que o problema maior dessas pragas é maloiado né muita gente não acredita mas maloiado é um problema sério e acontece tem gente que acha que nem exerce maloiado exerce eu vou explicar para você o que é que exerce ou essa planta também que eu não sei o nome eu não sei o nome quase de tudo né de quase quase nada ou quase de tudo que tem e aí você tá vendo ó tem uma coisa que a pessoa gosta muito de fazer e aí segundo os mais entendidos aí que não é aconselhável é bonito é você consorciar a aneza daí ficou difícil ficou bonito mas consorciar as plantas né você põe a filoura aí nas pede pendurada aí nos pede árvores trem não é muita vantagem bora mente seja bonito interessante mas aí você pode consorciar também praga né praga de uma passar porquinha nossa aí praga de um passa para outra né e vai afetando o outro você vai ter uma proliferação maior de um lado de praga as praga aí ó chega a graviola por exemplo tem uns bichinho branquinho sei que ela parece uma pluminha que fica nos pés fica nas filouras e se você deixar aí ó é de forma vai escurecendo além de escurecer o fruto quando é miúdo vai deformando a tarde começa nas filouras aí é essa bola de coisinha aí tem praticamente não mexe acha que é um algodãozinho e vai largando isso vai lastrando vai cobrir a fruta tudo e nós resolvemos achamos aí uma solução para isso já tinha batido um lote achando de formar a fruta e ela é formou quando ela é pequena ela vai continuar de formar aquela história para o que nas torta morta outra se ela entortou enquanto é pequena é dificilmente ela vai desentortar para consertar então você tem cuidado desde a flor então é isso você usar a sua água que você vai regar as plantas para dar nela uma lavadinha você já sabe mais ou menos onde que as pragas atacam mesmo na filoura com a água com a mesma mangueira que você tá molhando as plantas você dá nela um banhozinho todo dia você vai ver que as suas plantas vai ficar praticamente livre dessas pragas né e se todo dia você jogar no chão ela vai acabar cansando e morrendo antes de estragar suas as plantas plantas naf naf neném espero que você tenha gostado desse vídeo se você não likeou lá no começo like agora se inscreva no canal venha fazer parte da nossa família caipira um abração para você fica com Deus e até mais e naf naf neném